Turista de caminhões se reuniram hoje pela manhã em protesto ao alto valor dos combustíveis que já acumulou aumento de 35% só esse ano no Havaí. A concentração dos caminhoneiros no Rio Grande do Norte aconteceu em Parnamirim, na região metropolitana. Alguns caminhões tinham faixas que diziam essa conta não é nossa e pediam um preço justo no combustível utilizado pela categoria de óleo diesel. Dali, eles iam seguir em carreata até a governadoria em Natal, sede do governo do estado. O objetivo era conseguir uma redução na alíquota do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadoria e serviços para que o preço final do óleo diesel caísse na hora do abastecimento. Segundo Valdir Pereira, um dos organizadores do movimento, o governo do estado deve seguir o governo federal que vai zerar o imposto do óleo diesel. Que essa briga não é só nossa, a gente briga pelos nossos ideais, mas o bom mesmo é que a população, que todo mundo depende do derivado, que é o combustível, se junte a nós. Porque aquele dia você veio aqui, já tivemos três aumentos absurdos. Dialoguemos, articulemos, uma reunião, suposta reunião com a cúpula do governo e a gente não fomos atendidos. Que siga o exemplo do federal. O federal da gente autorizou que vai zerar, já zerou o gás de cozinha, então zero nosso imposto para que essa categoria crie força e não venha amanhã ter uma grande paralisação como teve em 2018, porque a força está aqui, a força é nossa. Nós parou o mundo, no quinto dia útil da greve, até o índice de criminalidade foi zerada. Procuram a categoria no mundo que zerou o índice de criminalidade de 10 anos para cá e nós zeremos três dias. Ainda segundo os caminhoneiros que estão à frente do movimento, a categoria só tem pai de famílias que estão sofrendo com os constantes aumentos nos combustíveis determinados pela Petrobras. Tudo do caminhão é caro, mas o que eu acho um absurdo do caminhão, o sócio majoritário do caminhoneiro, é quando você chega na bomba, está ali meu caminhão, hoje o abastecimento daquele caminhão é um caminhão de dois eixos, eu posso chegar aqui para abastecer, para viajar, eu vou abastecer R$ 1.900,00. Isso é justo? Até um dia desse eu ia em São Paulo e voltava com R$ 2.200,00 de frete, de oil diesel. Hoje eu estou em um abastecimento, eu gasto R$ 1.900,00, entendeu? Não é justo. O movimento seria acompanhado pela Polícia Rodovela Federal, já que o trânsito ficaria travado até o deslocamento à governadoria no barco de Lagoa Nova em Natal. Esse caminhoneiro veio da cidade de Mossoró, na região oeste, participar do protesto. A gente precisa trabalhar dignamente, do jeito que está, a classe está desacreditada. É tanto que a gente se senta, se reúne com alguém e para passar a mensagem o povo não acredita mais em conversa, em palavra. A gente só precisa trabalhar e viver dignamente. E precisamos também de uma atenção especial com o ser humano motorista, o homem e a mulher motorista. A gente só precisa trabalhar e fazer uma atenção especial com o ser humano motorista. Obrigado.